E aí rapaziada, Fábio Floripa O vídeo hoje vai ser sobre o meu próximo projeto aí Tô fazendo uma bolha Minha galera já tá curiosa porque eu falei no vídeo retrasado Sobre o projeto Já um monte de gente veio falar comigo aí Pra saber que bolha que era, que bolha que era E eu vou mostrar hoje então, meu próximo projeto Eu não vou falar a máscara da bolha Mas a verdade é a bolha é essa aqui Olhando você já sabe que é um Opala Será um Opala Eu estou fazendo ela, já comecei a fazer Eu recortei o capô, já botei o motor E ela será desse estilo assim Então esse vai ser o meu próximo projeto Já comecei, já recortei ela Por que eu não vou falar a máscara, cara? Porque essa aqui não é a bolha da Bolha Point Tá, é uma bolha baratinha que eu comprei O cara que copiou a bolha Então ela tem alguns defeitos aí Quando puxar a bolha aí ficou com um monte de falha Ela não é perfeitinha, né? Não é tão bonita igual a da Bolha Point Mas é uma cópia, eu paguei barato Então vai servir só pra ralar ela mesmo Como é uma cópia, ela não vem com adesivos Ela não tem aquela película de proteção contra a pintura E a única coisa que vem Ela vem com uma máscara pros vidros e tal Algumas máscaras pra farol Fora isso, a bolha não tem nada demais assim A bolha é bem simplesinha O material parece bom até Mas como é cópia assim Ela não é Tem alguns defeitos nela Mas esse é o meu projeto Então Ainda não sei, ainda não decidi ainda Que cor eu vou pintar Eu sei que a parte do motor aqui Eu vou pintar de cromado Algumas coisas de cromado Mas a cor principal do Opala Que ainda não escolhi Eu tenho algumas tintas ali Mas eu não escolhi Então é isso galera Esse é o projetinho Então meu próximo projeto Quando tiver pronto Com ela pronto Eu mostro pra vocês como ficou Não vou mostrar um passo a passo e tal Simplesmente vou mostrar ela finalizada Então é só pra falar pra vocês Que esse é o meu próximo projeto Então de bolha Com o Opaleira aí Pra quem curte Opala e tudo mais Esse meu projeto Tranquilo rapaziada Então beleza? O videozinho hoje foi rapidão Só mostrar meu próximo projeto E aí a gente fala No próximo video aí Beleza? Até mais então aí galera Falou